E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o DJI Mavic Mini, vamos falar um pouquinho como foi os quatro meses aí com esse rodinho aí, com ele, e aqui tá o rádio, o rádio e o power. Aqui tem duas baterias, tem uma terceira dentro dele, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse drone aí, que é um dos drone mais barato aí da DJI, e mais compacto também, vamos estar falando sobre ele, beleza? O que a gente tem pra falar aí são sobre as baterias, né? Esse daqui é o caixinha aqui, pra você colocar pra carregar, e aqui você coloca ele com um fone carregador de celular, e aqui dá pra fazer um power, tipo USB. O controle dele, pequenininho, compacto também, que nem o drone. Eu fiquei com ele quatro meses aí, aqui. Pequenininho, aqui estão os sticks dele, você tira aqui, e coloca aqui. Aqui já tá o plug, né? O tipo C do celular. Muito bom, dá uma autonomia aí de uns quatro voos. E aqui tem um mini, pequenininho, compacto. Eu fiz bastante voo com ele aí, fiz bastante vídeos, bastante fotos. Vou deixar aqui em cima aqui um vídeo aqui dele, pra vocês possam estar vendo. O gimbal, o gimbal, o gimbal lembra um pouco do Mavic 2 aí, do Mavic Air novo aí, de três eixos. Câmera de 12 megapixels, tira foto em JPEG 12 megapixels. Não estive em Hall, e a autonomia de voo dele aí é em torno de 27 a 28 minutos. O pequenininho, as elses. E o único problema do que eu acho são esses motores, que são bem pequenos, como vocês podem estar vendo. Os motores não aguentam vento. É aqui que eles fizeram um motorzinho muito pequeno, pra ser leve, né? Duzentos e quarenta e nove gramas. E o motor não aguenta vento. E outra coisa que eu não gosto, tira os motores, são essas elses, que são muito frágeis. E os material que eles usaram pra fazer, tá vendo? Devia ter pra ficar leve e muito frágil. O material dele já é frágil, assim, ó. Esse drone aqui não teve nenhuma lesão, não teve nenhuma queda, tá intacto. Foram quatro meses aí só de voos bons, graças a Deus. E se você tá querendo comprar um drone inglês aqui, se for pra Robin, só pra voar, é um drone ideal. Eu já vi, eu já reviu aí, já no teste aí na internet aí do drone carioca, no Rio de Janeiro aí, que ele subiu ele e mais um Mavic Zoom. E esse daqui voou mais com o Mavic Zoom, que é o Mavic 2 Zoom e o Mavic 2, a câmera Hasen Black. Esse daqui são os mesmos drones. Esse daqui tem mais autonomia que aquele, por ter que ser mais leve, essas coisas, motor pequeno. E é um drone igual. E eu esqueci de falar, aqui atrás tem uma entrada pra USB, pra você fazer conexão, pra atualização, DJI. E aqui, cartão de memória e aqui, pra ligar, aqui são os dois sensores de presença, mais pra voar o recreativo, essas coisas. E aqui tem mais algumas outras coisas, que são os protetores de hélices aqui, que já vem dele. Vem um carregador, três pares de hélice, vem esse protetorzinho de gimbal aqui, que você coloca ele aqui, assim. Deixa eu já colocar aqui. Espero que, se você tem essa dúvida aí pra comprar o Mavic Mini, pode comprar que é um drone pequeno, compacto, barato. Faz filmagem 720, não, 1080, 2K, 2.7K, não filma 4K, mas não tem necessidade também. E tem os screenshots, que são 4 screenshots, tem foto por segundos, que você dá pra tirar, fazer timelapse e hiperlapse, em movimento. Não sei, espero que você tenha gostado aí da apresentação do Mavic Mini aí. E se tem alguma dúvida aí, pode comprar aqui, eu recomendo aí, e vou deixar aqui embaixo, nas descrições aqui embaixo, pra vocês olharem, o site da Cell Shopping, onde que eu comprei esse daqui, ó. Comprei com o Armando, com o Gustavo, chegando na Cell Shopping, pode procurar o Gustavo aí, e você pode estar adquirindo o seu Mavic Mini, beleza? Eu vou também, deixar um pouquinho aqui, pra vocês verem, o tutorial, um videozinho pequeno, sobre o aplicativo dele. Estamos aqui com o aplicativo DJI Fly aqui aberto, e eu vou estar mostrando pra vocês aí, um pouquinho dele aí, pra vocês estar conhecendo aí. Já apresentei o drone aí, que é um ótimo, excelente drone aí, ótimo negócio. Vamos começar aqui por configurações, aqui que já tá configurado, pra moda iniciante, né? Pra você que tá começando aí, eu coloquei aqui, altitude máxima aqui, 100 metros, que pode ir até, deixar com 100, pode ir até 120 metros, Depois você coloca, por sua conta risco aí, porque nas leis aí, de voo aí, que eu descer aí, passa, não pode passar de 120 metros. Distância, como é de início, você tá iniciando aí, deixei só mil metros, Retorment Home, 80 metros de altura, porque os prédios geralmente são 70, 75, 80, 80 metros aí, 85 aí, já de volta com segurança, 86. E aqui tem outro negócio interessante, que o Guilherme Coelho aí, do canal Rabi Filmes, tava falando, ponto de atualizar, atualizar ponto de origem. Por exemplo, se você decolou com ele, desse local, assim que você decola, ele já marca o ponto de origem, automaticamente. Só que se você tivesse locomovendo de carro, se você tiver locomovendo de moto, se você saiu do lugar, aconteceu alguma coisa, você precisou ir atrás do drone, aconteceu um pouco, qualquer fato, você clica aqui, ó, atualizar ponto de origem, que aonde que você tiver um novo local, ele vai retornar pra aquele local que você atualizou. Aqui são as bússolas, MU, Essas aqui não precisam mexer, configurações avançadas, vamos ver, Isso aqui é mais o rádio, Sempre deixa aqui, ó, retorne a base, Se acontecer alguma coisa, ele vai retornar ao local de ponto de atualização do Home Point. Aterrissar não é recomendável. Se você for fazer FPV, Voo estacionário, bom, Quando ele perder o cenário, ele vai ficar no local até ele encontrar. Vamos voltar lá. Controles. Aqui, metros por segundo, Métro por KM, Modo Cinema, Position, Modo Esportivo, Esportivo, Mas quando o vento está forte, Aqui, eu não sei do que se trata, Ah, Configurações e Estabilizador, Esse Configuração e Estabilizador é o Gimbal, Se o seu Gimbal tivesse, Se estiver transportando ele, Alguma coisa, E o Gimbal não estiver bom, Você vê que está fora do enquadramento, Coloca aí na superfície plana, E calibre aqui, Calibrou o estabilizador, Vai ficar ok, beleza? Vamos aqui o outro aqui, Deixa eu tirar aqui, Câmera, Câmera, É, Dimensões, Se é para vídeo, Deixo 16 por 9, Se é para foto, Eu deixo aqui, 4 por 3, Fica melhor para cortar, Editar essas coisas, Cartão, Formatar cartão, Configurações avançadas, Desgravação, Vamos ver, Aqui tem uns pontos interessantes, Histograma, Tem advertência de super exposição, Se regular a exposição, Ele vai ficar te mostrando, Eu deixo sempre nessa grade, Essa grade aqui, Essa grade, Boa, Para ver se o vídeo, Está bem enquadradinho, Se aqui é o, Equilíbrio de branco, Se você, Não quer ficar mexendo, Agora, Se você quiser mexendo, O equilíbrio de branco, Está vendo? Vai ficar legal, Ante, Ante, Ante oscilação, Vejo, É isso aí, Agora, Vamos para cá, Transmissão, Aqui, Eu não costumo mexer em nada, Sobre, Aqui, São as atualizações, De firmware, Da aeronave, Está com, O 0500, E atualizado, O flysafer, Está atualizado, Está tudo ok, É isso aí, O aplicativo, Bem detalhado, Bem completo, E isso aí, Para você que, Está iniciando, Aí, Você vê, Aqui, Você, Mede, Mexe para modo, Esportivo, Modo, Cinemode, Position, Um toque, Aqui, Decolagem, Decolar, Você segura aqui, Ele vai decolar, Automaticamente, Aqui, São, As exposição, De vídeo, Vamos ver, Deixa eu colocar, No modo, Manual, Aqui, Isso, Ele está em, Foto, Vídeo, O ISO, Obturador, Obturador, O legal, Aqui, O ISO, Vai até, Deixa eu deixar, O ISO, Baixo, Aqui, Obturador, Vai, Vai, Legal, E, Isso aqui, É, Para você, Mexer, Dele, Manual, Se você, Não, Ficar, Mexendo, Em função, Nenhuma, Você, Só, Coloca, No alto, Aqui, Beleza, Aqui, É, O mapinha, Dele, O mapinha, O mapinha, Tem outras funções, Também, Achar, Meu drone, Está vendo, Encontrar, Meu drone, Aqui, Você, Muda, As camadas, Satélite, Para padrão, Ambos, Satélite, Eu, Deixo, Só, Aqui, E, Aqui, É, Para você, Mostrar, O seu ponto, De, Rampoint, E, É, Isso, Aí, Encontre, Meu drone, E, É, Isso, Aí, Espero, Que, Tenha, Conhecido, Um pouco, O aplicativo, Aí, Tenha, Curtido, Aí, E, Deixa, Um joinha, Aí, Beleza, E, Faz, Um comentário, Aí, Para a gente, Posso, Tá, Crescendo, O canal, Aí, Um abraço, Espero, Que, Você, Tenha, Comprado, Tirado, Um pouco, Das dúvidas, Aí, Conhecido, E, Posso, Comprando, Um Mavic Mini, Beleza, Eu, Recomendo, Do Animo, É, Isso, Aí, Espero, Que, Tenha, Gostado, Do, Vídeo, Se, Inscreve, No, Deixe, Um like, E, Comenta, Aí, Aqui, Embaixo, Pra, A gente, Posso, Tá, Melhorando, Aí, Na, Na, Produção, De, Novos, Vídeos, Beleza, Isso,